O senhor é palmeirense, palmeirense eu também sou ele, o senhor é líder, eu sou também, nós somos do porco. Solta a vinheta! Fala rapaziadinha! Eu sou o Batata, sou o Pepe, do Anath. Hoje estamos no mais... Uma vez a me ver. Isso, hoje tá bem melhor, cada dia fica melhor, fica muito mais gostoso fazer com vocês esse programa. Vamos lá? Bom, vamos começar falando de jogo Cruzeiro e Palmeiras. Eu e o Pepe tivemos presente, o Donat infelizmente não pôde comparecer. Trabalho. É, trabalho demais. Trabalho demais. E vamos começar falando do Cruzeiro e Palmeiras, o que vocês acharam? O Palmeiras, infelizmente, não jogou nada, na minha opinião, não jogou nada. Esqueceu o futebol em São Paulo, pegaram o avião sem futebol. Eu acho... Vai lá? Onde cada vez? É, então... Realmente foi triste. Acho que é o primeiro mesmo verde que a gente grava com uma derrota, né? E o Palmeiras realmente não mostrou pra que é o líder, né? Foi pra lá, não consigo jogar. Começou até bem, fez o gol, logo de começo. Mas não jogou bem, não marcou, não conseguiu ter aquele toque de bola que é, acho que o ponto forte desse time. Eu acho que, sei lá, acho que a corneta vai ser forte, porque acho que até o Cuca entrou mal, o time não foi o melhor escalado e os jogadores não conseguiam mostrar. Então eu acho que foi triste ver, eu acho que tem que melhorar muito pra querer ser campeão, sinceramente. E você, Donatinho? Eu acho que ou Deus é palmeirense ou ele joga cartola. Ele escalou o Botafogo, o jogador do Botafogo, porque a gente deu... Botafogo ajudou a gente, Botafogo. Ajudou, que é um milagre o Botafogo, melhor do Inter fora de casa. Eu acho que o Palmeiras, eu tenho a mesma leitura, o Palmeiras entrou, acho que o Cuca entrou com o time errado, eu acho que tinha que ter entrada com o Thiago Santos no meio-campo, o Tietchan na direita, e aí você fica com o time um pouco mais marcador. O Palmeiras até começou com a marcação ajustadinha, o Dudu roubou uma bola bacana, o Gabriel Jesus fez o gol, inclusive foi um bonito gol do Gabriel Jesus. Depois o Palmeiras ficou muito afastado dentro de campo, não conseguiu manter a posse de bola, não conseguiu acertar passe, errou muito passe, que não vinha fazendo, o Palmeiras estava trocando muito passe bom nos outros jogos, e foi ruim. Acho que nada salva a atuação, não teve ninguém que se destacou, e não dá pra tomar gol do Willian de casa. Tem um meio-ponto positivo, um ponto positivo e um negativo. Gabriel Jesus negativo eu acho que... Pode ser até dois de um ponto negativo, três. O Cuca eu acho que entrou com o time errado, as mexidas dele também não foram muito boas, acho que o Luan tá fora de ritmo totalmente, não era jogo pra pôr o Luan, e a zaga não pode tomar esse tipo de gol né, tomar gol de cabeça do Willian marcando a bola. No primeiro gol também a bola atravessou a área, voltou de novo, o Willian pegou sozinho. É que o Fabiano entrou muito mal, não sei se esse é o futebol dele, não sei se ele joga melhor que isso que ele apresentou, mas ele e o Egídio, se eu pegasse os dois no no sábado eu batia nos dois. É, eu acho que o Fabiano, pelo amor de Deus, é assim, não dá pra também falar do cara segundo jogo dele, mas é horrível. Todas as jogadas de ataque do Cruzeiro foram pelo lado dele, os dois gols pelo lado dele. Ele subia e não voltava pra marcar. Se você ver o segundo gol, cara, o cara tava na frente dele, jogou pro lado e cruzou, ele não fez nada, ele ficou olhando o cara cruzar. Tudo bem, Vitor Hugo de novo, eu acho que ele é o melhor zagueiro do elenco, ele é um dos melhores do Brasil, mas tomar esse gol do Willian de cabeça, com a altura que ele tem, não dá. O Egídio também jogou muito mal. O Egídio, ele sabe atacar, agora marcar não é com ele. Não, e outra coisa, tudo bem, o que eu acho que ele entrou errado também, devia ter entrado com o Thiago Sanz no meio, até porque o ponto forte do Cruzeiro é o Arrascaeta, o melhor jogador do time, e jogou muito. Ele e o Alisson, não acabaram com ele. Não tinha ninguém pra marcar. Era um meio com Moisés, Tietê e Cleiton Xavier. Cleiton Xavier não apareceu no jogo. Moisés, razoável, mas errou muito o passe. Tietê, marca bem, mas também não fez nada. Quer dizer, nenhum dos três é aquele cara marcador. Então faltou esse cara pra marcar e segurar o Arrascaeta. Então assim, tirou, no segundo tempo, tirou o Egídio que tava mal e colocou o Tietê. Pô, o Palmeiras tem dois caras, tipo, lateral esquerdo de ofício e coloca o Tietê pela lateral esquerda. Eles não foram pro jogo. Nem o Zé, nem o Fabrício, eles não estavam disponíveis. Mas não justifica, não justifica porque você tem outras alternativas. Eu acho que a melhor era ter entrado o Thiago Santos mesmo. E eu acho que ele percebeu isso, porque ele colocou o Thiago Santos. Colocou o Thiago Santos que entrou mal também. Entrou mal. Aí tentou arrumar o que tava errado e não deu muito certo também. Foi um jogo pra aprender e pra esquecer. Eu vi já torcedor na internet falando que o time é sem vergonha, não vai ser campeão. Não dá. É torcedor de pomeiras. É muito motivo. Não é. A emoção lá também, a gente xinga todo mundo. É. Não é motivo pra tratar tanto também. Eu acho que o Palmeiras tá no caminho certo. Tem que aprender com as derrotas sim. Não vai ganhar todos os jogos, é claro. E não tem, não é aquele papo de que tá tudo errado também. Não. A gente continua na liderança, agora tem que vencer os jogos, tem que tentar pelo menos voltar com o empate fora de casa e continuar fazendo o trabalho, jogando bem. Não é um jogo que vai apagar isso. Então eu acho que não é também. O ponto positivo é que estamos ganhando em casa. Eu acho que isso é o que é o grande diferencial. O que tem que mudar... Não pode perder o ponto de casa. Casa não pode perder. Eu acho que até o Cuca comentou isso numa entrevista que teve. que o Palmeiras jogando fora de casa é ter aproveitamento de zona de rebaixamento. Fora de casa, né? Então assim, é o que tem que mudar. A casa a gente tá em vítima. É o único que tá em vítima. Tem que mudar fora de casa. Então é isso aí. Paz na virada, o Palmeiras perdendo o Cruzeiro. Não vai se repetir. Vamos apreender os erros, vamos esquecer e volta à frente. Vamos falar um pouquinho das notícias que estão enrolando todo dia. Todo dia ele fala de Cuca e Bairros, o dia inteiro e isso. É, eu acho que a empresa tava louca pra pegar uma crisezinha, né? Conseguiram. Conseguiram. Porque, sinceramente, eu não sei se foi pra tanto. Eu acho assim, o Bairros, ele tem um histórico, né? Um currículo bom, mas no Palmeiras ele não jogou. Essa é a verdade. Ele entrou e não jogou. Ele não consegue ter uma sequência de três, quatro jogos seguidos. Ele joga dois e se machuca, um e se machuca. Como que ele vai querer uma oportunidade desse jeito? Eu acho assim, o Cuca talvez não deveria ter falado como ele falou, exposto o cara dessa forma, poderia ter feito tudo internamente. Mas já que expôs, eu acho que... Eu não sei se foi o melhor caminho, mas a empresa tava louca pra arrumar uma crise. Não crise, mas uma picuinha. Ela tava louca. Não, eu não entendi porque o Bairros foi falar na Sport TV isso. É. Não entendi porque que ele procurou a Sport TV pra falar isso e pode resolver tudo internamente. Ele chegou a postar essa semana também, acho que ontem, desculpa, acho que segunda-feira, uma imagem no Twitter, não, no Instagram dele. Falando que em breve a torcida vai descobrir o que aconteceu, que ele não é um jogador, que ele é um jogador profissional, coisa do tipo. Eu também acho que é muita tempestade do copo d'água. Eu acho que também o Bairros não tem muito direito de ficar falando não. O cara ganha muito dinheiro, joga pouco, lembra muito o caso do Valdívia. A torcida é reclamada do Valdívia que ele não jogava. É a mesma coisa com o Bairros. O cara entra em campo e não joga. E não é o caso do ataque do Palmeiras não tá funcionando. Tá funcionando e tá funcionando muito bem esse Bairros. Então eu acho que tem que ver direito aí o que tá acontecendo. Parece que ele vai ficar, não é? Parece que ele vai ficar no Palmeiras. Eu acho que é um bom jogador. É um bom jogador. Só que assim, se ele tiver talvez uma sequência legal, é que hoje foi o que eu falo, o Palmeiras joga do jeito diferente. Não uso um cara que é um centroavante. Mas é bom ter um cara no elenco desse. É um cara experiente, um cara rodado. Contra o Cruzeiro, por exemplo, se tivesse uma camisa nova... Exato é que no final do jogo ela tinha do Dracena pra cabecear. Que eu acho que foi pênalti. Eu acho que aquela tropeção não foi à toa. Mas tudo bem. É ano de jogo. Então eu acho que o Bairros é importante manter no time. Não sei. Eu acho que talvez agora com a saída do Cristal, né? Que falaram que até hoje... Cruz Azul, né? Cruz Azul. Então eu acho que, sei lá, acho que é uma boa manter ele. Se ele tiver uma sequência legal, é capaz de ele se encontrar o bom futebol que ele sempre teve. E dá uma alegria aí pra nós. É, mas uma notícia é que o Minas chega essa semana, né? Ele vai integrar o alíquo do Palmeiras e deve disputar a posição com o Edu Dracena e o Thiago Martins. Porque acho que o Pitoruco, ele é unanimidade na defesa, né? Apesar de ele... Apesar de ele, acho que é o terceiro jogo que ele... Desde que ele saiu aí o suspenso, ele voltou fazendo umas cargadinhas. Mas temos mais um zagueiro aí, tomara que jogue bem, né? Vamos provar o Palmeiras contra o Figueirense, que é o próximo jogo. Qual que será o provado pro Palmeiras? Fernando Brás, talvez o Jean ou o Thiago Santos, que aí joga no meio e o Tietê vai pra direita. Edu Dracena, Vitor Hugo e Egídio. Tietê, Moisés Caidão Xavier, Dudu, Roger Guedes e Gabriel Jesus. Não deve fugir muito, não. Tomários não, né? Barrios deve ficar no banco, né? A gente não sabe. Era pra ter ido contra o Cruzeiro, não foi? Vamos ver se agora ele vai contra o Figueira. É, então tomara que... E você? Tomara que ele mande esse time aí que o Donati falou, né? Tomara que ele não coloque o Fabiano de novo, porque... E muita gente tem medo que... Tem a gente pendurada aí. Tem gente pendurada. Tem gente pendurada. Mateus Salles, Gabriel Jesus, Zé Roberto, Thiago Santos, Moisés, Dudu Dracena e Tietê. Tem muita gente. Que goza, hein? Que goza. E tem jogador importante aqui no meio, hein? Tem jogador importantíssimo e tem desfalque também. Alexandro, Alione, Gabriel e Aroca. Se bem que a Alione nunca joga, o Alexandro... A Alione tá pra voltar, o Gabriel também. O Alexandro tá injetando coisa. É, o Alexandro vai esperar o julgamento. Vai pirou com o Alexandro. O Alexandro vai esperar o julgamento, né? Do Dove. É, não dá pra saber o que vai dar. E a gente selecionou algumas perguntas aí do pessoal que assiste a gente, que a gente vai responder aqui pra ele, né, Felipe? A Fabiana Souza perguntou, o Gabriel já tá chegando, mas o Barros tá saindo? Foi o que a gente falou, né? Ele deve ficar... Pelo menos acho que até o final do ano deve ser... É. Nunca se sabe, né? Aí numa dessas saiu uma treta lá, o Cuca da cabeça... Ah, sabe por quê? Ah, sabe por quê? Ah, sabe por quê? A Crefis autorizou, né? Mas eu acho que ele vai ficar, eu acho que ele não vai sair agora não. Entendeu? Então até o fim do ano, provavelmente ele vai ficar. O Lucas Alvarenga pergunta se algum de nós é da mancha. Ah, que ninguém é da mancha, mas eu simpatizo muito eu, né? Não sei eles aqui. Ah, eu simpatizo também. Apesar de ter algumas opiniões que às vezes não são parecidas com a deles, mas eu também me simpatizo. Bom, Gustavo Lima perguntou se a gente acha, né? Que não é! Gustavo Lima e você também. Não sei, vai saber. É, vocês acham que esse excesso de disposição pode ser prejudicial ao Palmeiras? Bom... Mas de que sentido o excesso de disposição? Talvez só pode. Talvez só pode. Eu acho, eu acho que... Porque ser campeão não pode se preocupar com algum. Não, na minha opinião eu não gosto de pegar liderança muito cedo. Eu acho que... Você vai deixar lá na última rodadinha, né? O bacana é você pegar liderança ali nas 10 últimas rodadas, você se manter ali no bolo, ficar um, dois pontos no máximo do líder, eu acho que é essencial. Porque quando você fica em primeiro os caras começam a estudar muito e dá aquela pressão de sempre ter que... Foi o que o Cruzeiro fez, né? O Cruzeiro já deve ter se mudado. Mas a verdade eu acho que o caso do Cruzeiro é que o Palmeiras não jogou, né? Se o Palmeiras jogasse um pouquinho só, venceria fácil. Eu acho que a diretoria do Cruzeiro, a comissão técnica, usou o nosso vídeo passado na prevenção. Porque a gente falou que o Palmeiras ia ganhar, que pode atacar o Palmeiras que a gente ganha, pode defender que a gente ganha e ele vai causar o nosso vídeo. Se fudendo. Voltando aqui, o Rick Garcia. Se o Gabriel Jesus sai, vocês acham que a chance de título diminui? E aí? Eu acho que é o principal jogador hoje. Mas eu acho que... Se ele sair, pelo menos ele tem dificuldades. Mas eu acho que tem jogadores que... Tem peça, esse ano não tem peça. É, eu acho que consegue suprir. Mas, lógico, é um baita jogador. Não, o Gabriel Jesus, ele tá evoluindo a cada jogo. Mas você pega o Luan do Grêmio, por exemplo, eu acho que ele já é um jogador mais pronto. Que o Gabriel Jesus, ele tem mais recurso. Mas eu acho que o Gabriel Jesus tem potencial pra ser ainda melhor. Só que se ele sair agora, a gente, como o Pepe disse, vai sentir, mas também acho que não... Eu acho que é ruim pra ele. Se ele sair agora, eu acho que não é uma boa. Até porque qualquer time que ele for, ele não vai entrar titular e vai jogar. Jogar na Europa é muito mais complicado. Porque é muito mais parte física, eles exigem muito mais. Então eu acho que o próprio Jesus manter até o final do ano do Palmeiras é uma boa pra ele. É, tem potencial pra ir muito longe. Tem mais perguntas aí, Donati? Tem mais uma do Patrick Ramos. Pergunta o que a gente achou do Vitinho. Foi pouco tempo que ele jogou, né? Eu acho que é um bom jogador assim. Parece que eu não senti o jogo. Mas o jogo já tava ganho. Era contra o América também. É, é. Acho que é um bom jogador. Acho que vai vir aí pra acrescentar. Eu acho que essa nova safra do Palmeiras aí. Matheus Salles, Thiago Martins, o Vitinho, o Gabriel Jesus. Acho que o Palmeiras tá bem de base, assim. É. E a gente também separou alguns abraços do pessoal que sempre acompanha a gente no YouTube. Que pediu aí, manda um abraço pra mim e manda aquele salve. É, galera. Continua aí curtindo que é importante pra gente. Então a gente vai mandar um salve hoje pro Guilherme Rodrigues, pro Elivelton Alcântara, pro Júlio César, pro Quinho Santos, um salve pro Rafael Costa, pro Marcos Botolotto, Daniel Almeida, Renata Silva, Calanzinho, Enzo Pacanaro, pro Rafão Stringueto, Jairo Rangel, Luan César, João Vitor, Adriana Pinhal, um salve pro Diego Santos 200 e pro Atila Anchieta. Bastante gente, hein, Filho? Bastante gente, que se Deus quiser cada vez mais. E eu queria mandar um abraço aqui pro Paulo Vitor também, que tem sempre compartilhado os vídeos na página dele. O Alu Ferreira, do Boas do Palmeiras, que sempre dá aquele... lá de Curitiba, ele tá sempre compartilhando os vídeos da TV Ave Verde, né? Show de bola. E um abraço pra todo mundo, né? O Vinícius Pescador, que também tá sempre compartilhando os vídeos da TV Ave Verde. E pra todo mundo que tá gostando aí, né? Nos apoiando, na verdade. Nos apoiando, né? Isso aí, pessoal. E é isso aí, a gente vai ficando por aqui, no mais um Mesa Ave Verde. O Palpite, né? E o Palpite, né? Já ia esquecendo do Palpite. Boa direita. Graças a Deus, o diretor foi, interviu, na hora certa. Vamos lá. Renan Pepe. 2x0, vitória do Palmeiras em casa, abundante, é nóis, líder isolada. Acho que 2x0 também. 2x0, vai pagar pau? Vai pagar pau? Eu ia falar, ele sabia que eu ia falar. Eu acho que é 3x0 o Palmeiras. Falou só pra ser diferente, né? Só pra ser diferente, eu vou acertar. Tá bom? Eu sou muito humilde, mas eu acho que você... Tá bom. Tá bom. Tá bom? Beleza. Então, obrigado. Valeu. Isso aí, galera. Tamo junto, mais um Mesa Ave Verde. Obrigado, meu irmão. Meu irmão Pepe. Sucesso, hein? Sucesso. Quero agradecer ao diretor Leonardo Diaconto, que tá sempre com a gente, fazendo o melhor que ele pode. Câmera, luz e muita ação. Um grande abraço pra vocês. 100% dos reclamadores pra apoiar, hein? Que gostei! E a gente separou também alguns abraços, né Pepe? A gente separou uns abraços daí só assim, né? E aí, gente, vai... Isso tem que ir embora, cara. Não dá pra ir embora. Tá me parou, né? Por quê, mano? Você separou mesmo? Não tem que ir embora, cara. Não tem que ir embora. Eu não vou jogar aqui, ó. Não tem que ir embora.